No vídeo de hoje eu vou ser filho de Kurama e a gente tá procurando um novo lar, porque a Aldeia da Folha infelizmente não é nosso lar mais. Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Kurama, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2. E agora com meu pai Kurama, vai. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal aí, mega divertido. Já mandei a boa, vamos voltar pra Aldeia da Folha e pronto. Ah, não vou, ele foi com sapos. O quê? É sério isso? Ah, por que mandou ir com sapo? É sério que você não vai ir pra Aldeia da Folha por causa do sapo? Nossa, eu nem me pedi, desculpa. O Naruto não tem nada a ver com isso, ele pensava que você tinha ido, sabe, né? E do dia, sabe, sabe? De arrasta pra cima? Aham. Ah, mas eu fui de arrasta pra cima. Eu vou apertar teu narizinho, pai? Mas eu voltei. Ele não sabe até agora. Ah, achei que ele sabia. Ai, tá, não... Ai, que lugar que ele tá vindo? Hum? Não, não, a tia... Uh, Saiken! Não, a tia Saiken não, pai. Bate aí, bate aí, Saiken, bate aí. Toca aqui, Kurama. Ah, tem gosmento aí, ainda não mudou nada, né? Lógico, e eu gosto muito de abracinhos. Não, tia Saiken, não, tia Saiken, não, 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 não. Ai, comeu um abraço. Não, tia Saiken. Calma, calma, calma. Acho que a gente vai morar com a Caça aqui no pântano. Não, pai, você é doido. Ah, aí sim. Você gosta de abraços da Saiken? Ah, ela é minha irmã, né? É, e aqui vai ser muito, muito legal se a gente morar junto. A gente vai ficar todo dia passeando junto na aguinha, no pântano, dando abracinho na tia. Não, aqui é fedorento, tia, não é legal. Não é, bem seroso. Ai, 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 ela tá vindo atrás. Não, abracinho na tia, tia, vai correr. Ai, 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 ai. Vou pegar, vou pegar. E aqui. Ai, que nojo. Ainda bem que eu não sou um sobrinho. Ai, quer dar um abraço aí também? Não, isso. Boa, 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 boa. Vem cá, pai. Eu vou deixar pela calda. Vem cá, pai, vem cá, pai. Ei, não, não, agora você vai lá. Não, olha. Sim, você vem cá. Dá um abraço aí, dá uma. Dá um abraço aí, dá uma. Não, nada de beijão. Vem cá, dá um abraço aí na irmã, vai. Não vai, eu vou, não vou, não vou. Vou agarrar na sua calda, pai, vem cá. Então, essas são as condições pra morar comigo. Eu tenho que me dar muitos abraços. Ai, vamos, vamos pra outra. O que vocês falaram? É nada não, é, 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 tia Psyche. Nada não, não, não sei. Nossa, que é isso, eu queria amar. Por que, por que, pai? Se eu prometi, ela tava esperta. Isso vai atingir o Google, ai. Ah, esqueci. Tá, vamos. É meio quente, pai, eu sei que a gente é meio de fogo, treino. Ah, mas é bom, você tinha um calorzinho. Você precisa perder umas calorias mesmo. Oi, ah, ah, quem vem lá longe? Já é curado. Oh, sou o Goku. Ah, você nem sabe da última. Ah, qual que é a última? Ah, então, eu tava andando no lago de lava. Aham. E ficou crente. Aham. Ah, eu sou resistente, é crente, né? Aham. Aí veio um amigo meu. Aham. Que é sapo. Aham. E caiu na lava. E veio... Caiu na lava? O sapo caiu na lava. E veio um churrasco de sapo. Você não sabe as novas. O quê? Eu tava lá, né? Aham. Aí eu usei o bariô, né? Aí eu falei, tem uma vida boa, Daruto. Só que eu esqueci de falar que eu ia voltar. Aham. É isso, seu filho? Ah, é? Esqueci de falar que eu tenho um filho. Ah, oi. Tudo bom, eu tenho um filho da sua idade. É sério? Da minha idade? Não. Vamos morar com ele, filho? Não sei se é muito bom morar com ele. Por que não? Ele faz cada piada. Não, ele é legal como dar uma piada pra ele, filho. O quê? É um pontinho laranja em cima da floresta. Por quê? Por quê? Gostou? Não, pai. Por quê? Ele não faz piada boa. Ah, claro que faz. O Goku é maneiro. Eu não gostei. Ah, só que eu não vou voltar pra Konoha. Ah, por quê, pai? A gente tem poucas alternativas agora, tá ligado? Gyuki. O Gyuki é maneiro. O Gyuki é um polvo que mora no raio. Não, não, não. É o Gyuki. Oi, pode ficar com a Matatabi? Ah, boa ideia. Bora com a Matatabi, então. Vamos ver. Tchau, seu Goku. Meu filho não gostou de você. Vou contar uma piada. Ela é duas caudas, não é? É, ela só tem duas caudas. Tem um rir dela, hein? Ia lembrar. É que ela só tem duas. Ih, olha lá. Ô, Matatabi. Tia Matatabi. Ô, tia do Fogo Azul. Vocês estão aqui, é? Ô, Matatabi. Esqueci de falar que eu voltei. Que bom. A gente pode ficar aqui porque a gente tem resistência a fogo. Então a gente pode ficar perto de você, Matatabi. O que foi? Tô nervosa com você, Kurama. Por quê? Por quê? Eu gostava de você e você fez aquilo. Eu esqueci de avisar. Esqueceu, é? Ah, não é. Esqueci. Eu sou a melhor irmã. Favorita. Eu tive que usar o modo Marion, senão o Naruto ia de Vasco. É, mas e quem que foi, daí? Ela tá brava com você por causa que você usou o modo Marion? Ah, eu acho que sim. Mas papai teve que usar... Claro que sim. Por que não junto? Ai, 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 ai. Tá, o meu sobrinho não tem nada a ver com isso. Mas mesmo assim eu tô muito brava com você. Mas por que eu tive que usar? Eu nunca usaria isso pra proteger o humano. Ah, eu usei. E usava de novo? É, agora ele é amigão do sapão agora. E agora, hã? Olha só quem é o ajudador agora de humanos, hein? Não me arrependo. Ah, não se arrependo. Ó, pai. Ou o Gyuki, ou o Naruto, ou o Shukaku agora, hein? Não, Shukaku não. Me recuso, né? Shukaku não. Se o sublinhão estivesse aqui, a bijudã ia cantar. Ai, calma, vou cantar. Vambora, 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 filho. Corre, corre. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Acho bom você sair daqui mesmo. Ah, ela tá brava. Vambora. E você para de ficar rosnando aí, pai. Você para. Ah, oi, Kurama. Ah, oi. É mó normal, né? Você andando no meio do... Oi, Claudete. Ah, você conhece Claudete ainda? Conheço, claro que eu lembro. Oi, Juninho. Ai, corre. Oi, molequinhos. Oh, se voltou. Ah, voltei. Ah, estou te esperando. Naruto. Ah, quem está me chamando? Ah, não entra aqui. Kurama. Naruto. Não, impossível. Parece que a Kurama voltou, Rokagi. Mas como assim a Kurama voltou? Esqueci de pensar que o Marião voltava depois. Você tinha ido embora, você tinha se destruído, Kurama. Ah, ele ainda surge com o filho do meu chakra. Ah, é, ó. Oi, eu sou o Kurama Jr. Só que eu estou bravo com você. É o Kurama. Está bravo comigo? Você foi até aquele monte, é, meu boco, lá pegar aquele sapo. Sai daqui. Ah, claro. Que daí eu virei muito mais amigo dos sapos depois disso, né? E você fala isso na minha cara? Ah, mas é que eu tive que ganhar um pouco mais de poder, né? Eu preciso ajudar a Konoha, então eu preciso de poder. E você defendeu a vila só com os sapos? Claro que não. A gente podia ir naqueles psicólogos de relacionamento, né? Agora, né? Porque não fala isso. O que você usou além dos sapos, hein? Ah, é. Depois que aconteceu tudo aquilo e os sapos, eu precisava de muito mais poder, né, Kurama? Aí eu aceitei uma outra coisa dentro de mim. Até parece que é pior que os sapos. Ah, não. Não. Oi, Kurama. Você não fez isso, Naruto? Não. E agora, Kurama? Tá bem legal aqui dentro. É bem melhor que o Gara. Pai, pai. Calma, pai. Pai. Já faz pouco. Ai. Não. Ah, viu, Kurama? É o Shukaku, teu amigo. O quê? Que isso? Oi. Vou voltar, Santo Mauro. Kurama. A minha vila. Todo mundo deve ir. Sabe aquela Kurama que tava no começo de tudo? Lá em cima da vila? Você, a demônia. A moça que destruiu tudo. Pai, eu acho que você tá um pouquinho irritado, não tá? Não. Tô bem. Tô bem, né? Tô muito bem, né, pai? Certeza que você tá bem, pai? Eu tô ótimo. Já tá bom essa destruição pra você? É, não. Mais um pouquinho. Não. Mais um pouquinho.